A nossa secretária Amanda Bessa, olha como a Amanda está bonita, a gente já está aqui, uma salva de palmas para a nossa secretária Seja bem-vinda Amanda Bessa, a anfitriã dessa noite também, que vai conduzir juntamente comigo essa linda festa Para vocês queridas mães que aqui estão nessa noite, então vamos cantar, vamos animar um pouquinho Enquanto começa o nosso evento, nosso momento de fé, nosso momento de oração, as nossas homenagens, as apresentações, os sorteios Quem quer ganhar prêmio aí? Deixa eu ver o que tem ali, tem muito prêmio gente Quem quer fogão? Deixa eu ver se tem mais Quem quer gelágua? Quem quer tanquinho? Eita, a mamãe está precisando de um tanquinho, eu acho que não é só ela não, é muitas né? Tem muitos prêmios, muitos prêmios mesmo, tem muito eletrodoméstico, tem armário, olha, muito mesmo Então, vamos caprichar, vamos lá, nossos músicos já estão aqui afinados para a gente poder fazer o nosso momento de animação Então, fica de pé, fica de pé mãezinha Vamos lá, que bom que você veio mãezinha Coloca a rosa em cima da cadeira, que daqui a pouquinho nós vamos fazer um momento com a rosa muito especial A gente não vai usar agora ela, que eu quero vocês com as mãos livres Vocês que estão na arquibancada também, hein? Vamos lá, mãezinhas Na alegria, na felicidade dessa noite Que bom que você veio, mamãe Uma salva de palmas Que bom que você veio, ô lelê, na palma Que bom que você chegou, ô lalá Esse nosso encontro mais alegre, mais bonito, agora vai ficar Vamos lá, que bom que você veio, ô lelê Que bom que você chegou, ô lalá Esse nosso encontro mais alegre, mais bonito, agora vai ficar Agora Esse nosso encontro é para as nossas mães Então venha pra cá Agora é poder participar Bonito Esse nosso encontro é para as nossas mamães Então venha pra cá O importante, mamãe, é você participar Que bom, que bom, que bom, que bom que você veio, ô lelê Vai, mãe Que bom que você chegou, ô lalá Esse nosso encontro mais alegre, mais bonito, agora vai ficar Vai, esse nosso encontro Essa linda festa É com muito carinho Preparados para as mãezinhas de Irassema Vai Esse nosso encontro É para vocês, mãezinhas Vai Então venha pra cá O importante, mamãe, é você participar Vamos lá Que bom que você veio, ô lelê Que bom que você chegou, ô lalá Esse nosso encontro mais alegre, mais bonito Agora vai ficar, mamãe Vai Que bom que você veio, ô lelê Que bom que você chegou, ô lalá Esse nosso encontro mais alegre, mais bonito E quem gostou faz barulho aí, bate palma Eita que tá todo mundo animado Quem tá feliz, dá um grito Quem quer ganhar prêmio, diga eu Tá muito fraco Quem quer ganhar fogão Isso Agora vamos fazer aquela musiquinha assim Pra mexer bem Mexer o corpo Vamos lá, o pessoal da arquibancada Fica de pé, vamos lá Vamos todo mundo fazer Vamos lá Vamos lá, gente Levantar um braço Agora Levantar o outro Fazer bamboleio E mexer o pescoço Agora Olha Olha para o teto Olha para o sapato Escolha uma mãe E dá um abraço Aê, abraço bonito Agora você vai escolher outra mãezinha, hein? Vamos lá No ritmo animado Baiãozinho gostoso, vai Levantar um braço Levantar o outro Fazer bamboleio E mexer o pescoço Olha para o teto Olha para o sapato Escolher uma mãe E dá um Eita que abraço bom Tem que abraçar, gente Abraço de verdade Vamos de novo Vamos lá Vamos de novo Foi só um ensaio, hein? Vamos lá Levantar um braço Levantar o outro Fazer bamboleio E mexer o pescoço Olha para o teto Olha para o sapato Escolher uma mãe E dá um Pronto Abraço bom É bom demais Abraçar Quem gosta de abraçar E dá uma salva de palmas É bom demais Só porque você veio É festa no céu É festa aqui Vamos lá Com alegria Na palma da mão Simbora Vamos lá músicos Animando com alegria Vamos lá Isso Vamos lá Na palma da mão Tchau Tchau Isso Só porque você veio É festa no céu É festa aqui Só porque você veio É festa no céu É festa aqui E com um aperto de mão Com um aperto de mão Um abraço apertado Um sorriso Vem lá Abra o sorriso Vamos louvar a Deus Ele está aqui Ele está do seu lado Vai Com um aperto de mão Um abraço apertado Um sorriso bem largo Vamos louvar a Deus Ele está aqui Ele está Deixa eu convidar uma mãezinha Para fazer aqui comigo Vem para cá Joaninha Vem Vem Joaninha Vamos lá Vem fazer aqui comigo Olha só Como é que é para fazer Vamos lá Vamos lá Na palma da mão Com alegria Isso Bonito Só porque você veio É festa no céu É festa aqui Isso Joaninha Só porque você veio É festa no céu É festa aqui Agora Com um aperto de mão Um abraço apertado Um sorriso Abra o sorriso Joaninha Vamos louvar a Deus Ele está aqui Ele está do seu lado De novo Com um abraço apertado Um sorriso Vem lá Oh sorriso bom Vamos louvar a Deus Ele está aqui Ele está Aí uma salva de palmas Para Joaninha Para todas as mães Obrigado Joaninha Que coisa boa Vamos agora fazer Uma outra música Bem animada Vamos lá Olha tem Pode vir aqui Para essa arquibancada Tem muita mãe Ficando aqui atrás Aqui no outro lado Tem espaço Essas arquibancadas Estão livres Dá para vocês verem melhor As mãezinhas Que estão aqui atrás Que estão em pé Podem ir para as arquibancadas Aqui do lado Vamos lá Agora a gente vai fazer Uma ginástica Lá do outro lado Tem que arrudear Lá por trás Viu Para poder ir para a arquibancada Do lado de lá Tá certo Vamos lá Mi maior Vamos fazer Uma ginástica Assim Uma ginástica Para acabar Com uma preguiça Porque preguiça Só no passinho Vamos fazer uma ginástica Aê Uma ginástica Para acabar com a preguiça Oh que preguiça Agora assim ó Mão direita para frente Mão direita para trás Assim Mão direita para frente Mão direita para trás Vai Vamos fazer uma ginástica Assim Uma ginástica Para acabar com a preguiça Olha a mão Que preguiça Bonito Vamos fazer uma ginástica Uma ginástica Para acabar com a preguiça Bonito Oh que preguiça Agora a perninha Perna direita para frente Perna direita para frente Perna direita para trás Agora Vamos fazer uma ginástica Uma ginástica Para acabar com a preguiça Oh que preguiça Vai Vamos fazer uma ginástica Uma ginástica Uma ginástica Para acabar com a preguiça Vai Oh que preguiça Agora Mão esquerda para frente Mão esquerda para trás Vai Mão esquerda para frente Mão esquerda para trás Vai Vamos fazer uma ginástica Um Vamos lá mãezinhas Na ginástica Para acabar com a preguiça Oh que preguiça Bonito Vamos fazer uma ginástica Uma ginástica Bonito Para acabar com a preguiça Vai Oh que preguiça Agora Perna esquerda para frente Perna esquerda para trás Perna esquerda para frente Perna esquerda para trás Só no pezinho Vamos fazer uma ginástica Vai mãe Uma ginástica Mão na cintura Assim ó A mãe tem que botar Tem que ser com charme Aê Linda Vai Vamos fazer uma ginástica Uma ginástica Para acabar com a preguiça Oh que Agora o ombrinho para frente Bota o ombrinho para frente Bota o ombrinho para trás Bota os ombros para frente Bota os ombros para trás Vai Vamos fazer uma ginástica Cuidado a coluna hein Para acabar com a preguiça Vai Oh que preguiça Vamos fazer uma ginástica Uma ginástica Para acabar com a preguiça Vai Oh que preguiça Joga as mãos para cima Joga as mãos para cima Vai Joga as mãos para cima Joga as mãos Bonito vai Vamos fazer uma ginástica Isso Pra cima e pra baixo Oh que preguiça Oh que preguiça Vamos fazer uma ginástica Vai mãezinha Olha a ginástica das mães Com alegria Para acabar com a preguiça Vai Suzy Oh que preguiça Joga as mãos para um lado Joga as mãos para o outro Vai Joga as mãos para um lado Joga as mãos para o outro Agora Vamos fazer uma ginástica Uma ginástica Pra que mãe? Para acabar com a preguiça Oh que preguiça Bonito Vamos fazer uma ginástica Bonito mãe Uma ginástica Para acabar com a preguiça Oh que Uma salva de palmas para vocês mamãe Que coisa linda Vocês lembram daquela música? Vamos cantar? Vamos lá Dá a nota aí Oh mamãe Abraça eu mamãe Embala eu mamãe Cuida de mim Vamos lá gente Oh mamãe Embala eu mamãe Cuida de mim Todas as mãezinhas Vai lá Oh mamãe Abraça eu mamãe Embala eu mamãe Cuida de mim Cuida de mim Bonito Oh mamãe Abraça eu mamãe Embala eu mamãe Cuida de mim Agora eu quero ouvir só vocês Vai lá Oh mamãe Abraça eu mamãe Cuida de mim Cuida de mim Mais forte vai Oh mamãe Cuida de mim Mais forte Mais forte vai Oh mamãe Abraça eu mamãe Embala eu mamãe Cuida de mim Vai Oh mamãe Abraça eu mamãe Embala eu mamãe Cuida de mim Mais uma vez Bem bonito Quero ouvir Vamos lá Bem forte vai Oh mamãe Abraça eu mamãe Embala eu mamãe Cuida de mim Bonito Oh mamãe Abraça eu mamãe Embala eu mamãe Cuida de mim Uma salva de palmas Para vocês mamães Que coisa linda Pode se sentar Descansa um pouco Respira Nossas queridas mamães Aproveita esse momento João André foi tomar Uma aguinha Para poder hidratar Daqui a pouquinho Ter um momento mariano Também Em nome da Organização do evento A gente convida Mais uma vez As mamães Aqui ao lado Direito do palco Aqui bancada Tem muito espaço Pode vir para cá Venham para cá Fiquem à vontade Esse evento Que é preparado Realmente para vocês Certo Se estiverem com o Seja Aqui no final Da quadra Tem dois locais Ali com água Certo Aqui ao lado Do lado esquerdo Mesmo na entrada Aqui perto Da minha Conceição Meu amigo Luiz Também tem água Certo Não passem sede Por favor Que está muito quente Mais uma vez A gente pede atenção Que o pessoal Aqui está no meio Nesse momento Que a gente deixou Aqui para as mamães Mais idosas Que tem dificuldade Inclusive De lerem Não se preocupe Durante todo o evento Nesse telão Terá o número Sorteado Preste atenção Na pulseirinha De vocês E o número Tá bom Mas ó Esse lado direito Aqui da arquibancada Podem vir também Sentar-se aqui Certo Aqui no meio Que eu estou vendo Não tem mais espaço Né Claudete Fiquem à vontade Tá bom Vamos cantar Algumas músicas De mãe Que vai fazer Recordar Muitas mães Que com certeza Nunca foram esquecidas Na nossa memória Quem não lembra Daquela mãezinha Lá no fogão A lenha Fazendo aquela comida Deliciosa Ou aquele café Cedinho Então vamos cantar Pra recordar Um pouco Essas mães Espere Minha mãe Estou voltando Que falta Faz pra mim Um beijo seu O orvalho Da manhã Cobrindo as flores Um raio de luar Que era tão meu Um sonho de grandeza Oh mãe querida Um dia separou Você e eu Queria tanto ser Alguém na vida Apenas sou mais um Que se perder Pegue a viola E a sanfona Que eu tocava Deixa o bule de café Em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede E uma rede na varanda Arrumei tudo Mãe querida Que seu filho Que seu filho vai voltar Mãe Mãe Eu lembro tanto A nossa casa As coisas Que falou Quando eu saí Lembro do meu pai Que ficou triste E nunca mais cantou Depois que eu parti Hoje eu já sei Oh mãe querida Nas lições da vida Eu aprendi O que eu vim procurar Aqui distante Eu sempre tive tudo E tudo está aí Pega a viola E a sanfona Que eu tocava Deixa o bule de café Dentro do fogão Fogão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo Mãe querida Que seu filho Vai voltar Pega a viola E a sanfona Que eu tocava Deixa o bule de café Em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo Arrume tudo Mãe querida Que seu filho Que seu filho Vai voltar Eu imagino De lembrar É uma música linda E eu tenho certeza Que vocês conhecem Então vamos cantar Então vamos cantar comigo Quem sabe canta comigo Assim ó No dia em que eu saí Eu vou pedir a Deus Eu vou pedir a Deus Que ilumine o espaço seu Vamos lá mãezinhas Eu sei que ela Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me encontrar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria por o pé E sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Agora mãe vai Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali E aí? Mas o destino quis me encontrar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Quem gostou, bate palma aí Lindo, né? Eu acho essa canção linda Olha só o que é que ela fala Mãe, hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma joelha Juro que a partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe Do teu amor Juro nunca mais deixar a minha ambição Fala tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe É o teu amor Mãe Mãe, me dá teu colo Mãe, mulher que adoro Mãe, se insistir Deva de meu respira Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti Mas às vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho Eu rezei Aqui no meu cantinho Eu chorei E chorando fiz Uma joelha Vamos lá, mãe Juro que a partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe Do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Fala tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe É o teu amor Vai, mãe! Mãe, me dá teu colo Mãe, mulher que adoro Mãe, se existir Deva de meu respirar Mãe, mãe Às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti Conjugo verba Mãe Mãe E nossas mães merecem palmas Uma salva de palmas bem calorosas pra elas Porque elas são importantes Eita, coisa linda E daqui a pouquinho vai ter sorteio Quem quer ganhar prêmio aí? Quem é que já tá aí com os seus números? Cadê? Levanta o bracinho Aí, olha Já tá com os números preparados nos braços Né? Com a pulseirinha E cadê as rosas? Pra gente transformar aqui no jardim Levanta as rosas Eita, que lindo Esse jardim maravilhoso O que é que eu sou sem Jesus? Vai! Sem Jesus O que é que eu sou? Aí eu vou continuar Assim, ó Não vou desistir Preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa de abrigo e de luz Coração precisa de abrigo e de luz Que só no Senhor posso ver Eu posso ver Do cheiro da flor Nas coisas do amor Ele nos quer ensinar Que a chave da vida Que a chave da vida Nunca perdida Pergunte que eu vou perguntar Agora Agora Quero ouvir O que é que eu sou sem Jesus? Vai! Sem Jesus O que é que eu sou? Levanta a mãozinha Agora O que é que eu sou sem Jesus? Solta a voz! Lindo! Sem Jesus O que é que eu sou? Palmas pra Jesus Porque sem Ele nós não somos Nada, né? Então Vamos lá Porque Jesus É o nosso Bem mais precioso E a gente precisa dEle pra viver a vida Por isso Vamos cantar essa linda canção Essas lindas músicas Pra gente poder fortificar ainda mais a nossa fé Vai lá Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade está naquilo que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus em você Você é um espelho Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é um bastante Já é um bastante Deus Reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que um ouro Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Agora fica de pé Fica de pé E vamos cantar bem forte A minha vida É do mestre Vamos lá Com alegria Quero ouvir, hein? A minha Lindo Meu coração Meu coração O meu caminho Solta a voz, mãe Minha esperança Mais forte, mais bonito É pra Jesus A minha vida Coração É do meu mestre O meu caminho Adeus, eu entreguei Canta Na palma Adeus, eu entreguei Bonito O barco do meu ser Que entrei no mar Afora Vamos lá, equipe da assistência social Vamos lá Pra longe naveguei Não vejo Não vejo mais o cais Só Deus Só Deus e eu Só Deus e eu Agora Vamos lá, gente Solta a voz A minha vida Meu coração Lindo Solta a voz Arquibancada Vamos lá O meu caminho Minha esperança Vai Na solidão da lida Na solidão da lida Eu pude perceber Eu pude perceber O quanto Deus me ama As ondas grandes vêm As ondas grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe da presença Solta a voz Mãe Canta Vai Meu coração O meu caminho Lindo Minha esperança É meu mestre Vai lá, mãezinha Solta a voz Meu coração Lindo O meu caminho É do mestre Minha esperança É meu mestre E agora Assim, ó Como um saqueiro Eu quero Sobre Na palma da mão Bem lindo Bem forte O mais alto Isso Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção, Senhor E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti, ó Pai Ó Pai Sou pequeno demais Sou pequeno demais Me dar a tua paz Me dar a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Vem forte Vai Entra na minha casa Mexe com minha estrutura Mexe com minha estrutura Faz tempo que eu não vejo a luz Removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome Eu preciso tanto De um milagre Vai Transforma minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida Tu és A força A força que há em mim Tu és o filho de Deus Que me ergues pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Transforma minha pedra Me chama pelo nome Vai Muda Ressuscita Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Palmas pra nosso Senhor Jesus Mais força nessa palma Aê, coisa linda Muito bem Pode sentar-se por favor E a gente sabe que para realizarmos Uma festa desse porte Não podemos concretizá-la sozinho É necessário Muitas pessoas para nos ajudarmos O apoio A colaboração E por isso Queremos desde já Agradecer A todos Que nos ajudaram Esta linda comemoração alusiva Ao Dia das Mães 2024 Uma realização Da Prefeitura Municipal De Iracema Da Primeira Dama Da Secretaria do Trabalho E Assistência Social Dos nossos colaboradores Casa da Ração E Liquigás Representante Local Meriane Vasconcelos E Hamilton Farias As Secretarias Municipais As Escolas De Iracema Municipais Estaduais E Particular Os Vereadores Governador do Estado Deputado do Ceará Humano de Freitas Senador Mauro Filho Deputado Leonardo Pinheiro Deputado Leonardo Araújo Deputado Antônio Granja Deputado Guimarães Deputado Eduardo Bismarck Funcionários públicos Comerciantes E lojistas De Iracema A Associação Cultural Filhos da Terra A Associação Filhos e Amigos De Iracema Fame Banco do Brasil Banco Bradesco Polícia Civil e Militar Sindicato dos Trabalhadores E Trabalhadoras Rurais Sindicato dos Servidores Do Município de Iracema SINSEME Júnior Eventos O Cantor Júnior Viana TV Iracema Rádio Iracema FM E Filhos e Amigos De Iracema Gostaríamos também aqui de registrar As presenças Da nossa Secretária De Assistência Social Amanda Bessa Secretária De Governo e Articulação Luzia Taliba Secretário de Educação Jackson Gama Secretária Secretária de Cultura Turismo Esporte e Juventude De Edna Queiroz Secretário De Saúde Rafael Tozel Secretário De Infraestrutura E Meio Ambiente Solom Magalhães Secretário De Serviços Públicos Delvão Magalhães Secretário De Agricultura Pesca e Recursos Hídricos Antônio Flávio Secretário De Transporte Dionásio Oliveira Todos os vereadores Aqui presentes Representantes Comercial Da Liquigás Local Meiriano e Vasconcelos Farias e Esposo Presidente da Câmara De Dirigentes Logísticos De Iracema Também Os gestores Escolares Chefes De Departamentos Funcionários Públicos Comerciantes Presidentes Das Entidades Equipe Organizadora Filhos e Amigos De Iracema E claro Cada uma de vocês Queridas mães Uma salva de palmas A vocês Que são O nosso Maior presente De estarmos aqui hoje Maio Mês Que toca o nosso coração Por vários motivos É o mês Em que celebramos O dia das mães Celebrar tal dia É celebrar A vida É celebrar Sua presença amorosa No lar Essa presença Que acolhe Que cuida Que educa E que ajuda A crescer Nesse momento Dedicamos a nossa homenagem A todas as elas E queremos Cumprimentar E agradecer A todos Que assumem Vivem Com dedicação E responsabilidade Essa vocação Materna Que se realiza De diversas maneiras Seja no cuidado Dos próprios filhos Seja numa vida Consagrada Que ao renunciar A maternidade Biológica Pelo reino De Deus Não abdiga Da maternidade Espiritual Mas Realiza Ao entregar Toda a vida Ao serviço De tantas Crianças Que Deus Pai Derrame Suas bênçãos Sobre todas As mães E é com imensa Alegria Que a Prefeitura Municipal De Iracema Administrando No caminho Certo De forma Especial Todos os servidores Públicos Bem como E principalmente O apoio De toda a sociedade Iracemense Ressaltamos E dedicamos Esse momento Tão especial Para vocês Mães queridas Você Mãe Que não é De esforços Que ultrapassa O limite Somente para ver O sorriso Estampado Em seus filhos É diante Desse motivo E tantos outros Que nos desperta Trazendo aos nossos Corações A paz E a fortaleza De que necessitamos Para continuar Essa árdua batalha De fazer Com que em nossas vidas Brote O verdadeiro sentido Do amor A todas as mães A nossa noite De homenagens E de alegria E nossos calorosos Aplausos Parabéns mães Vamos aplaudir A cada uma Que aqui está Quero te dizer Bonito Te amo Você Você é o meu Bem querer Te amo Quero te dizer Minha mãe Que eu devo tudo Que eu devo tudo É isso aí É isso aí mãe Mãe É não só mulher Que dá luz A um filho Mas também Um ato De criar De educar De gerar Amor Homem Homem Mulher De Deus Quantas mães Quantas mães Vivem a plena Renúncia De si Mesma Quantas mães Que vão dormir Com fome Para que seus Filhos Pudessem Se alimentar Outras Que se abdigam Do seu tempo Livre De seus sonhos Para que eles Gozassem De uma vida Plena Mães jovens De meia idade Na velhice Cada uma Traz em si A honra E o valor De sua missão Gratidão É o que temos Por ti Por isso Eu gostaria De convidar Neste momento A nossa Secretária Do Trabalho E Assistência Social Amanda Bessa Para poder Dar as boas Vindas Com a calorosa Salva de palmas Por isso Amanda Vem até aqui Com muita alegria Boa noite A todos E a todas É com Imensa Alegria Que nos Reunimos hoje Para celebrar Uma data Tão especial O dia Das mães E em nome Da Secretaria De Assistência Social Eu gostaria De dar boas Vindas A todas As mães Aqui presentes Vocês São a base De nossas Famílias E merecem Todo o nosso Carinho E reconhecimento Quero expressar Minha profunda Gratidão A equipe Incansável Que trabalhou Com dedicação Com prometimento Para que Esse evento Se tornasse Realidade Cada detalhe Foi pensado Com muito carinho Para proporcionar Uma noite Memorável A todas Vocês Agradeço Especialmente A gestão Municipal A primeira Dama Pelo apoio E confiança Em nosso Trabalho A sua gestão Tem sido Fundamental Para que Possamos Realizar Ações Significativas Como esta Realizar Um evento Nessa magnitude Não é uma tarefa Fácil Enfrentamos Diversos desafios Ao longo Do caminho Desde a logística Até a coordenação De todas as atividades No entanto Com muita Perseverança E espírito De equipe Conseguimos Superar Cada obstáculo Hoje Ao ver a alegria E o brilho Dos olhos De cada mãe Aqui presente Tenho a certeza De que Todo o nosso Esforço Valeu a pena Por fim Queremos aqui Agradecer De coração A todas as mães Que estão aqui A vocês Que são a razão De este evento E merecem Todas as nossas Homenagens Obrigada Por participarem E por tornarem Esta noite Ainda mais especial Com a sua presença Desejo a todas Um feliz dia das mães Repleto de amor Paz E muita felicidade Muito obrigada E aproveitem Que esta festa É feita Com muito carinho Para vocês Que vocês pudessem Receber Para fazer este momento De apresentação Em homenagem A vocês Uma salva de palmas A estas lindas jovens Já agradecendo A monitora de dança Aline Da Secretaria da Cultura A nossa colaboradora Socorro Campelo Pelo suporte técnico A Claudete Que nos ajudou Auxiliando na apresentação E as jovens As crianças E as mãezinhas Que não mediram esforço Para este lindo momento Muito obrigado A cada uma de vocês Vamos agora Assistir Esta linda homenagem De coração Para coração A todas as mães Ok Ave cheia de graça Bendita Seja Seja Mãe Mãe Te amo Te amo Eu quero Eu quero deixar Que o teu plano Em mim Possa realizar Sem limitações E quero tentar Sem porém saber Ser um pouquinho Do que tu és Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Que o teu plano Em mim Possa realizar Sem limitações E quero Tentar Sem porém saber Ser um pouquinho Do que tu és Ave cheia de graça Bendita Bendita Sejas mãe Te amo Com amor eterno Singelo De coração Quero então Colocar Minha vida Em tuas mãos Sentir Que podes Linar-me Mãezinha Com tua proteção Eu quero Eu quero Deixar Que o teu plano Em mim Possa realizar Sem limitações E quero Tentar Sem porém saber Ser um pouquinho Do que tu és Eu quero Deixar Que o teu plano Em mim Possa realizar Sem limitações E quero Tentar Sem porém saber Ser um pouquinho Do que tu és Eu quero Eu quero Deixar Que o teu plano Em mim Possa realizar Sem limitações E quero Quero tentar Tu és A ave cheia De graça Muito obrigado Uma salva de palmas Bem calorosa Para as nossas jovens Mais palmas Mais palmas Já preparando O nosso coração Para intensificar Mais ainda O amor De Nossa Senhora O amor de Deus Por cada um De nós Eu quero Eu quero Eu quero convidar Vocês Neste momento Para a gente Cantar Essa linda Música Vamos ficar De pé Mãe Fica de pé Todo mundo Fica de pé Agora Porque é o momento Da gente Poder Fazer com que O nosso coração Transborde De amor Transborde De fé Transborde De alegria Porque Se existe Dificuldades Se existe Barreiras Se existe Sofrimento Se existe Perseguição Mas a gente Pode ter certeza Tem Deus Para poder Nos abençoar E fazer com que Tudo na nossa vida Se concretize Diante da vossa vontade Da vontade dele Porque Deus Ele é maior Então cante comigo Essa canção Equipe da assistência social E toda a equipe Todas as pessoas Que trabalharam Todas as pessoas Que fizeram com que Esse projeto Esse evento Se concretizasse Deixe Nesse momento Que o amor de Deus Possa recair Sobre essas mães Sobre a nossa Cidade E sobre a nossa terra Sobre cada lar Sobre cada família Sobre cada mãe Cante comigo Não, não há Não, não há Não há mal Que me possa Vamos cantar Com muita fé Com muita força No coração Não, não há Quero ouvir Não, não há Não há mal Que me possa Vencer Pois tudo posso Pois tudo posso Naquele Que me fortalece Tudo posso Em Jesus Cristo Pois tudo posso Daquele que me fortalece Tudo posso Em Jesus Cristo Nenhum problema Cante Nenhum problema Nem meus pecados Poderá superar o amor Solta a voz e cante Eu quero ouvir o povo Maior Deus é grande Supremo Nem a tristeza Nem a tristeza Nem mesmo a dor Nem mesmo a dor Poderá Superar o amor Cante Cante Nem a tristeza Nem a tristeza Nem mesmo a dor Poderá Superar Deus é maior Cante Deus é Que tudo Que me acontece Deus é grande Supremo Rei Quero ouvir Deus é Que tudo Deus é grande Supremo Rei Nem a vingança Nem a vingança Nem mesmo o ódio Nem mesmo o ódio Poderá Superar O amor De Deus Cante com fé Nem a vingança Nem mesmo o ódio Poderá Superar Erga a rosa Mãe E canta Pra Deus Deus é Maior Que tudo Deus é Grande Supremo Rei Solta a voz Deus é Maior Deus é Grande Supremo Agora sim Nós vamos cantar Nem a inveja E nem a fofoca Tá bom? Mas tem que cantar bem forte Pra inveja e a fofoca Não tomar de conta Da nossa vida E nem do nosso coração E nem da nossa história Vamos lá Vamos lá Vem forte Nem a inveja Nem a fofoca Poderá Poderá Mais forte Nem a inveja Nem a Nem a fofoca Agora Agora merece Levantar as duas mãos Com rosas Com tudo Vai Deus é Deus é Maior Deus é Grande Supremo Rei Canta gente Deus é Maior Deus é Grande Supremo Rei Palmas Para Jesus Eu peço que abra esse corredor aqui Isso Pronto Ok Ave Maria Nos seus andores Rogai por nós Os pecadores Abençoai destas terras morenas Teus rios, teus montes Tuas noites serenas Abençoai as cascatas E as borboletas que enfeitam as matas Ave Maria Queremos em vós Virgem Maria Rogai por nós Ouvi as preces Murmúrios de luz Que aos céus acendem Que aos céus acendem e o vento conduz Conduz a voz Virgem Maria Virgem Maria Rogai por nós Recebe essa flor Mãe de todo amor Mãe de todo amor Contemplar Contemplar Há um dia Cantar Com alegria O teu amor O teu amor Em celeste Harmonia 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 Que aos céus acendem e o vento conduz Que aos céus acendem e o vento conduz Que aos céus acendem e o vento conduz Ó digna Ó digna 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 Fazem que no céu Possamos sem véu Te contentuar Um dia Cantar Com alegria O teu amor O teu amor Em celeste Harmonia Uma salva de palmas para as nossas crianças E aproveitando que elas estão aí Eu gostaria que elas permaneçam um pouco mais Para nós nos consagrarmos A nossa senhora Né? Que coisa linda Essas crianças com esses corações Que simbolizam Que simbolizam O coraçãozinho de cada uma delas Dedicadas a vocês Mães E aí a gente vai pedir a nossa mãezinha A mãe de todas as mães Para que possa derramar com o seu manto de amor Né? Sobre todas as mães irassemenses Paz Paz Harmonia Harmonia E para que nós Possamos viver em paz Nessa terra que nós tanto amamos Para que o ódio não tome De conta dos corações Das pessoas Então Que vivamos Essa paz Que nós tanto Falamos Que nós tanto pregamos Porque nossa senhora É a rainha da paz A nossa padroeira Mãe Imaculada Conceição Que ela possa Derramar suas bênçãos Sobre todos nós Sobre todos aqueles Que governam a nossa terra Sobre todas as mães Sobre os nossos lares Sobre as nossas famílias E sobre cada um Que professa A sua fé E que nós Estejamos Próximo Daquele que é a salvação Que é Jesus Porque ela nos aponta Essa salvação Que é Jesus Que só Jesus Ele tem poder Para nos salvar Então mãe Intercede por nós Intercede por essas crianças Intercede por nossas famílias Intercede por esta terra Intercede por todo O povo que neste momento Roga o teu nome Nós nos consagramos A ti mãe querida Neste dia Nesta noite Com muito amor Oh minha senhora E também Minha mãe Eu me ofereço Inteiramente Toda voz E em prova Da minha devoção Eu hoje Refundou meu coração Consagra a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Consagra a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Vossa Nossa senhora Nossa senhora da conceição Rogai Uma salva de palmas Pronto 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 E agora mãe Só para poder a gente Fechar esse momento Vamos ficar todo mundo De pé Fica todo mundo De pé E vamos E vamos rezar a oração Que Jesus nos ensinou Pai nosso Que estás no céu Venha nós Ao vosso reino Assim na terra Como no céu Mas livrai-nos Do mal As mães receberam Uma rosa Cadê as rosas Vamos transformar Agora esse jardim Vocês mães Representam Essas rosas Lindas Perfumadas Por isso Para encerrar Esse momento Para a gente Partir para o sorteio O Vanderlei Já está aqui do lado Eu acho que o Dedé Também Vamos cantar O hino das mães Não poderia faltar Esse hino Para a gente Fechar esse momento Em forma de gratidão E de alegria Mas eu quero Essas rosas Lá em cima Bem bonito As mães cantando Com muito vigor Com muita alegria Andei por todos Os jardins Procurando Procurando A flor Para te ofertar Em lugar Em lugar Em lugar Algum eu encontrei A flor A flor Ninguém sabia Ninguém sabia Onde estava Esta flor De nossa perfeição Ela se chama Neste dia Neste dia Neste dia De carinho Quero senti-la Que breando Minha alma Flor na banho Flor na banho